Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal no GTA V Online E vou fazer um serviço muito foda Que eu vi no canal do Yoshi Gamer Ele jogando O nome do serviço é Anti-Gravity Wall Racer E tem um cara entrando aí Nem convidei ele Tinha convidado outras pessoas, ninguém aceitou Só esse cara aceitou agora do nada Então vamos começar a jogar aqui O mapa é muito foda Pena que ele é um pouco curto Mas isso não importa, o que importa é que ele é bem divertido E eu tenho quase certeza que vão curtir bastante ele Eu vou pegar aqui o carro mais rápido que tem Oferecido pelo serviço Que é o Wader Então pegar aqui, já vou confirmar E continuar Não vou postar nada né Agora estou pronto para jogar Vamos ver se o cara já está pronto lá também Ele está Ainda bem que a corrida é fantasma Então a gente não pode se colidir E olha só que foda que é Pessoal essa corrida Tem um wallride nela Logo logo vocês vão ver o que é um wallride Para quem não vê meus vídeos de sempre de DDM Não vai entender Mas para aqueles que vem E assistem eles todas as vezes Que eu posto Irão entender o que é Vamos virar aqui Bem de boas Já bati aqui num poste Olha o cara aí regou Me deixou sozinho Olha só A gente sempre tem que ignorar Essa primeira pista aqui A primeira rampinha E a gente tem que ir pela segunda Aqui ó Olha só Pronto Agora a gente bugou aqui na parede O nome da corrida é antigravidade Porque a gente pode Né Andar pela parede No negócio Por isso que o nome está assim Isso daqui é na própria Engine pessoal Do GTA V Não é nenhum Mod Nem nada A própria engine do GTA V Possibilita a gente fazer isso A gente tem que seguir O checkpoints aqui Né Ó Já dei uma cagadinha ali Bati ali embaixo Mas não tem problema Que eu bati um pouco fraco Né Não bati tão forte Então eu não perdi velocidade Então olha só É muito curtinha a corrida Né Acho que deu Nem um minuto deu Ó Deu 55 segundos de corrida E olha só quanto que eu ganhei de dinheiro Pessoal Ganhei 1680 de grana E ganhei 160 de RP Eu estava jogando no com a minha namorada Esses dias né Esse serviço aí Sozinho Só pra gente se divertir mesmo A gente notou uma coisa Eu vou repetir esse serviço pessoal Porém eu vou demorar mais tempo nele Tá Eu vou cortar o vídeo daí Como vocês puderam ver Eu fiz ele em 55 segundos né E ganhei apenas mil e poucos de grana Então eu vou repetir ele Vou fazer ele em 8 minutos Pra vocês verem o quanto de grana que eu vou receber Pelo menos antes da atualização do Do Eu Não Sou Hipster Davam meio que uma glitchada lá A missão E eu ganhava quase 8k de grana Então vamos ver se ainda está funcionando Vou cortar o vídeo E assim que der 8 minutos Eu vou gravar eu terminando a corrida Pra ver se ainda continua bugado o serviço Tá Lembrando que eu joguei sozinho Eu e ela Não tinha mais ninguém junto com a gente Tá Era eu e ela aqui no mesmo Mesmo console aqui Jogando Com o mesmo perfil ali Com o Prat Style Então tá Vou cortar aqui E assim que Que eu chegar a 8 minutos Eu volto a gravar Valeu Voltei então aqui agora pessoal Como vocês podem ver ali no cronômetro Já estamos quase na casa dos 8 minutos Então já podemos começar aqui Né A corridinha ali por dentro E ir pegando os checkpoints Como eu disse anteriormente Ignore a primeira pista aqui né A primeira rampinha Pega uma certa distância Com ela E vão direto pra segunda Acelerem a milhão Não parem de acelerar E daí Buguem na parede E comecem a seguir os checkpoints Certo Então já estamos ali Não importa agora pessoal A quantidade de minutos que esteja tá Só tenho a certeza Que vocês vão conseguir acabar essa corrida Ó Eu já fiz bosta aqui agora Se controlei o carro Estou segurando o triângulo aqui Pra mim seguir do próximo Checkpoint né Do último checkpoint que eu peguei Agora deixa eu pegar e dar Ré aqui de novo Tem que tirar essa barreira Que só atrapalha a gente De fazer os negócios Os wall rides Antes a gente conseguiu de primeiro Agora já Né Já fiz merda Deixa eu seguir aqui na frente Ó Agora a gente ignora esse primeiro aqui E vamos pro segundo Aqui é o começo né Vamo lá É meio fodinho a pessoa se acostumar Tá Com o wall ride Ó Já fiz merda de novo aqui Agora Agora que eu quero fazer esse serviço logo né O negócio começa a dar errado Véi Puta que pariu Que raiva Vamo lá Deixa eu pegar e dar a ré aqui de novo Agora vai Vamo lá Véi Não me Não me Me deixe pra baixo Vamos lá Caminho errado não Véi Checkpoint tá ali na frente Vamo lá Tem que ficar bem no meio da pista Aqui não pode Virar muito analógico né Se não dá merda Não pode ficar muito no chão também Se não bate na outra rampinha Que tem ali no chão Vamo bem Calmo agora Vamo lá Só mais um Checkpoint Já é o final Chegamos no fim agora Agora só vamos ver pessoal O quanto que eu ganhei de grana Fiz em 9 minutos Essa corrida e 40 segundos Olha só o quanto de grana que eu ganhei 7 mil e pouco E mil e pouco de RP né Então praticamente Quadruplicou A quantidade que eu tinha ganhado anteriormente Só que claro né A única coisa ruim Desse tipo de serviço aí né Desse bug que tem É que a gente tem que esperar 8 minutos Ou mais Pra poder ganhar aquilo né Passando de 8 minutos Já podem fazer bem tranquilos Que vocês vão continuar ganhando Aquela quantia ali Eu tentei já deixar 20 minutos Aqui o negócio Parado né Depois eu terminar o serviço Só que eu continuei sempre ganhando Aquela mesma quantia de dinheiro Então a partir dos 8 minutos Já façam isso Que vocês vão conseguir ganhar Essa quantia que eu ganhei Então é isso daí Pátria Arcada Valeu então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não se esqueçam De deixar aquele joinha Favoritário do vídeo também E se caso ainda não for Esquecido no canal Se inscrevam no canal E é isso Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui E aí E aí Obrigado.